Então, falamos da Nádia agora e a gente vai, né, o troféu, o troféu, como é que é o nome? Como é que eu vou dizer? Isso não é sobre você, querida. Troféu abacaxi, perfeito. Troféu abacaxi. O que aconteceu? Pior a critica apresentadora depois do programa ao vivo. Ontem, Nádia estava falando sozinha no quarto, enquanto trocava de roupa. Ela disse o seguinte, abre aspas, nossa, como a Adriana Galistão não sabe mostrar que ela não tem um preferido. Terrível isso. Ela não sabe ser neutra. Se eu fosse uma apresentadora, iria ser bem neutra. Coisa feia. Mas já vi isso outras vezes no Twitter, que ela não sabe ser neutra. Leon, como é que você acha que a Galisteu se saiu na apresentação da Fazenda esse ano? Eu acho que ela está ótima, maravilhosa. E ontem, em nenhum momento, ela demonstrou que estava torcendo por ninguém. Ela estava se emocionando ali com tudo. Eu vi que a menina Jaqueline estava nervosa demais. E comentou isso, mas nada que mostrasse a preferência dela. Muito pelo contrário. Eu acho que a Nádia, mais uma vez, agora usou até a apresentadora para se vitimizar. Mais uma vez, Nádia sendo Nádia. Também acho. Se a Galisteu tratasse ela como favorita, ela ia reclamar. A Galisteu, supostamente, na cabeça dela, deixou claro que ela não é a favorita, que não torce para ela. Pronto, agora é o fim do mundo. caramba, a Galisteu me detesta. Se eu fosse apresentadora, é, meu amor, mas você não é. Você é participante, então se coloca no teu lugar. Entendeu? Toda hora é um assunto diferente. Tudo para ela é um grande problema, é um grande gatilho. Realmente, tem assuntos que são gatilhos para as pessoas, a gente entende isso. Mas tudo ser problema, tudo ser gatilho, realmente é impressionante, né, Leon? É, eu acho, e o pior, né, disso, é que aqui fora a gente conhece um monte de gente assim, né? E que é irritante, é ruim estar perto de pessoas assim, né? Então, é isso. Difícil, difícil. Ó, vamos...